Oi gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Matheus. Eu sou o Otávio. E eu estou ansioso para as pessoas. É um recebidos comprados hoje? Recebidos comprados que finalmente a gente recebeu. Porque demorou um pouco, demorou. Eu sou ansioso para chegar, eu já sou ansioso das coisas que eu compro aqui no Brasil. Mas a gente comprou lá na China. A gente tinha comprado algumas roupas e não foi algumas não, foram muitas roupas inclusive, viu? Lá da China. E começaram a chegar na verdade, essa semana. Faltando, ó, aqui nesse vídeo vai faltar um rodinho. É tipo um negócio de pega-pelo para limpar o sofá. Que a gente pagou R$50,00. A gente vai faltar uma fita de LED. Que a gente comprou com o espelho, que ela liga via USB, não é aquela que precisa daquela fonte enorme. E também vai faltar um short, né? Dois shorts e uma calça. Então faltam três peças de roupa, assim, falar só de roupa. Faltam três peças de roupas e essas outras coisas que a gente falou. Mas, como a gente é muito ansioso, né? E aí a gente falou, vamos já gravar para mostrar as coisas que a gente quer abrir logo o pacote. Como a gente é muito ansioso, já quer. Mas, bom, ó, quer mostrar os pacotes? Vieram esses três pacotes aqui. E, ó, olha a grossura. É que esse daqui eu comprei tudo na mesma loja. Esse daqui é notável, mas é tudo da gente, né? Mas ele escolheu esse e esse daqui foi eu. Esses dois são eu e esse é ele. Antes de começar o vídeo, já vamos deixando bastante like aqui, tá? Se você é novo no canal, se inscreve. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa muito comentário, hein? E aproveitar os itens que faltaram aqui, a gente vai estar mostrando lá no nosso Instagram. Então, se você não segue as nossas redes sociais... Os links vão estar todos na descrição pra você acompanhar e ficar de olho lá que a gente vai mostrar lá nos stories, tá bom? Vai chegar essa semana com a... Ó, vai chegar! Quando a gente for abrir, eu vou mostrando... A gente vai mostrando, né, pra vocês qual foi o produto que a gente comprou, se é igual, por favor. Mas o teste que a gente fez, primeiramente, foi essa daqui. Tá, quase que aí. Essas boas blusas, acho que vocês conhecem, né? Boas, boas, boas. Sim. Sim. Ó, eu comprei essa blusa aqui e essa daqui que foi pro meu aniversário. E eu comprei essa calça. Será que vai? Acho que vai. Levanta. É um... Uh, já tô entendendo. Não, aí não dá pra ver o desenho. Mas é um anjo que tem aqui. Tipo, é uma calça de moletom normal, que eu soube pra ficar em casa mesmo. Aí eu não lembro o valor. Deixa eu ver. Calma. Vai falar valores? Sim. Porque o meu tá lá no celular. Mas qualquer coisa eu coloco na tela pra eles. Os que a gente não conseguiu ver o valor agora, a gente vai falar valor. Vai estar na tela. Vai estar na tela. Bom, é, eu vou... Vou falar valor e vai estar na tela. Sim. Então, essa blusa aqui é amarela. Ela é tamanho G, tá? Ou é G ou é G? Acho que é G. Não lembra, as informações vão estar na tela. Um, dois, três e... E as informações dessa blusa aqui também vão estar na tela. E da calça também. Agora é dano. Vamos lá começar. Você quer começar pelo seu, pelo meu ou pelo esse? Aquele ali, que é pequenininho, né? Melhor. Então, vamos lá. Não, Maca! Sério, se você cortar a roupa, deixa eu ver aqui, não tem que cortar aqui pela frente. Tirar primeiro. O saquinho já veio estourado. Ah, primeiro eu vou pegar essa daqui. Ah, vem uma saco ardor. Olha, Adriano. Delícia. Acho que é uma camiseta. Tá com desenho estranho, né? De ter comprado assim. Não, não. Ah, o tecido é legalzinho. Gente! Você tem um músculo? Eu não lembro de ter comprado com essa estampa. Olha que horrível. Que estranho. Você comprou com essa estampa? Não, eu não sei. Nossa, é pequena. É super pequena. Parece ser feminina, sei lá. Uhum. Você comprou roupa feminina? Não, já não gostei. Essa daqui não gostei não. Gente, a gente não lembra de ter comprado essa. Mas se a gente comprou vai estar indo até logo. Será que é refletivo essa parte? Acho que não. Esse material não é refletivo, não. Enfim, decepcionado já com a primeira. Eu acho que era para ser uma carinha, né? Era para ser uma carinha. Tipo assim, a boquinha. Imagina ter uma língua aqui, eu não sei. Mas estou decepcionado já com a primeira. Essa daqui... Eu acho que nem tem tamanho aqui, né? Será que mostra de tamanho? Não. A gente não tem nada falando do tamanho. Cadê o sequinho dela? Ali, o sequinho dela. Vê aí se tem alguma coisa. XL. Nossa, é GG desse tamanho. Extra G. É, GG. É, GG é extra G. Mas... Bom, vai ficar super curto, eu acho. Mas acho que é assim, sei lá. Era para ser refletir. Vamos fazer um teste. Segura aí. Calma. Não, eu estou decepcionado. Com press traje, o negócio bate no umbigo. Não, não é refletivo. Não é refletivo. Bom, vamos para a próxima. Já está dando para ver a minha cara de decepção. A primeira já foi decepcionante. É claro que é uma próxima. Vai, abre isso daí que eu abro a próxima. Mas abre uma de cada vez. Tá. Essa daqui é XL também, está na etiqueta. Nossa, o tamanho é igual. O tamanho é igual, mas é mais bonitinha, pelo menos ela. Sim. Olha, mostra atrás. Nossa, mas acho que tem que pegar X, 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 X. Essa é extra G, gente. Olha isso que está faltando. E essa daí, costou uma colher, né? Sim, mas já está muito colher. Olha isso que tamanho. Isso que nem está no corpo. A deles é bem maior que isso, tá, gente? Olha, fica colocando o corpo por cima. Calma. Vou colocar e já volto. É, gente, é muito pequeno. E parece que é o frente maior que é atrás, né? Não, mesmo, dá impressão mesmo. Estranho. Não gostei não, porque eu queria que ela fosse esse estilo, assim, mas foi um... Grandão. É, e não é. Decepcionado. Feia não é. Freia, é feia. Feia ela não é, mas... Mas super pequeno. Eu peguei, não foi nem G, gente. Foi extra G. Porque eu queria algo mais fogado. Porque a gente ia pegar o tamanho normal. Mas a gente pegasse M ou G, que é o nosso tamanho. Ia ficar super pequeno. Eu ia chorar. Eu já estou quase chorando aqui. Por favor. Vamos ver se essa é a caramba. Com certeza é XG, mas... É XG, XZ. Ah, essa parece irrefletível. Mas é pequena. É do Pikachu, gente. Deixa eu ver. Tirar uma foto. Ela reflete, mas eu achei ela menor que as outras ainda, viu? Calma, fica parada. Nossa, fica bem bonita. Mostra aqui na imagem. Ó. Ela fica tipo arco-íris. Deixa eu ver se ela não deve ver na câmera. Dá? Ó, vocês conseguem ver? Acho que na câmera já até fica. Pessoalmente, é... Pessoalmente ela é mais cinza. É bem cinza. Agora na câmera ela já está mais colorida. Sério? E acho que na frente também. Ela fica assim, tipo... Mas acho que ela ainda é menor que as outras, viu? Sim. Ela é menor que as outras. Tristinho. Menino! Eita, acho que eu consegui uma saquinha. Sério? Calma, não. Cuidado, doidinho. A cara da pena jogando. Aqui sim tem bastante coisa. Vamos começar por essa. Vai, abre aí. A gente comprou uma bolsa térmica, não? Não, ela é sacola. Gente, já vi que é do mesmo jeito. Tipo, a etiqueta é igual. A etiqueta é igual. Ah, pera aqui. Pestra, greve? Pestra, greve também. Extra, large. Ah, mas é refletiva já, ó. Sim, ela é refletiva também. A gente ficou com medo de não ser refletiva. É pequena também, mas... É bem legal. Será que vai estar mostrando no vídeo pra eles? Acho que vai, que na câmera ela tá... Segura aqui. É, tá mais aceso. Sim. Mas é legal. Ela até que é bonitinha. Essa minha aqui, ela não é arco-íris. Ela é refletiva normal. Não. É isso aí. Pega pra cá. Ele quer que escolhe, hein? É que essa daqui eu sei o que que é. Eu vou deixar por último. Se ela for ruim, aí eu vou me decepcionar bastante. Aí você não quer. Porque é a que eu quis mais, entendeu? Ela parece ser maiorzinha. Não, super pequena também. É, pequenininha, gente. Super pequena. Mas é bonita ela, viu? Sim, mas eu vou ver lá. Parece, sei lá, as instruções de uso. É. Balabá. Mas acho que eu vou abrir reclamação. Porque no... Tinha as medidas. Tinha as dimensões. Os tamanhos certinhos. E era maior do que essa daqui ainda. Se não for, eu vou reclamar, viu? Vou. Eu vou pegar a régua e vou medir uma por uma pra ver se é certinho. Mas aí, gente, ó. O que vocês acharam? Assim, se fosse grande, a gente não estaria reclamando, tá? Ah, essa daqui é bonita. Você não quer abrir essa? Não. Mas essa aqui não é a que eu mais espero, não. É a outra ali dentro mesmo. A que eu ia pegar? Essa daqui? É. Essa daqui também é XL, toda soma. É blusa de frio, ótima. É. E se for XL assim? Ó, essa é bonita, hein? É, diferente. Sim. Fim de anantorção. Mas eu acho que a estampa não é a mesma que eu quis pegar, não, hein? A gente vai ver. Ah, eu tô triste que tá tudo pequeno. Eu também. Acho que dá pra vocês verem a nossa cara de decepção. A gente estaria aqui... Aê! Abrindo, feliz. Mas assim, é mais do tamanho. Ih, essa daqui é só L? Eita, é só L essa. Eita, amor. Se aquelas é pequena, imagina essa. Uhum. Um baby look. Nossa, não. Vida. Um baby look isso, Jesus. Essa daqui seria igual a... Não, é refletiva ou não é? Não tô entendendo. Acho que é. Essa é uma refletiva também. Afim, que triste. Demora três semanas pra receber. E daí recebe o bagulho super pequeno. Coloca aí. Vai. Agora... Você abre o... Você quer abrir essa ou eu abro o último? Tá bom. Porque o último é o que eu mais esperar. Essa é uma calça. Eu lembro que eu peguei uma calça só. Será que vai ser pequena também? Minusco. Mentira, amor. É infantil isso? Fica no... Não, vai ficar na sua canela. Sim. Na sua canela. Parece ser tamanho infantil. Nossa, parece infantil. Gente do céu. E aí, que tamanho é ela? Olha aqui. Tem uma bolinha só, né? É M. Você pegou M? M? É. Acho que eu peguei M. É, cabeçudo. Agora vamos pra decepção maior. Não, não vai ser. Se a calça é desse tamanho, imagina isso aqui. A gente tá chorando por dentro, viu, gente? Nossa, já vi que é super pequeno também. Fihão. Vai pegar ela. É, pequenininho. Parece infantil. Parece infantil. Coloca pra cima pra ver. Eu vou abrir a maçã dessa roupa toda, sério. Eu vou mandar tudo pra China. Não dá pra usar. É, é muito pequeno. Parece ser tamanho infantil, gente. E essa daqui eu acho que é extra. É XL também, né? XL. Gente, que mundo... Ó, a gente não tá brincando, ó. É XL. Desfile, vai. Vai até lá no fundo de volta. Mas, ó, é infantil sim, porque... Desculpa, calaca aí. Nessa outra loja aqui, que é um outro aplicativo que a gente comprou, essas daqui, essa calça. Vê que tamanho é essa calça aqui. É grande. Não, não sei. Aqui, ó. Essa outra calça. Ah, sim. É M. É M. Essa calça é M. Olha a diferença dessa. E dá certo, né, gente? Acho que é questão de loja mesmo. É que essa loja, essas roupas foram tudo de uma loja só. Então, acho que já... A última sacola é da decepção. Ah, fiquei chateada com elas da jaqueta. É lógico que eu tô também. Nossa, é tipo super pequeno. Essa daqui já é de outro aplicativo que a gente comprou. Será que essas aí dão certo, pelo menos? Vamos ver. É grandinho, gostei. É maiorzinho. O tecido é o mesmo que essa daí, né, que você tá usando. Ó, gente. Essas aqui, desse saco, agora é da mesma loja que a gente comprou essas aqui, né? Que a gente tá usando. Sim. Ai, que bonitinha, né? Agora eu quero vocês cantando aquela música. Muuu. E ela serve grandona, hein? Nossa, é enorme. Olha a diferença. Vai, vai. Bichamacau, bichamacau. Bichamacau. Pelo menos tem que ter uma blusinha pra agradar, né? Porque, meu Deus do céu. Essa é que tamanho? É, XL número 1 do tamanho plus size. Então é grandona, viu, gente? Vamos pra próxima. Vou abrir essa daqui. Opa. Tá, pode abrir. Tá grandona também. Ó, bonita. É muito. Você gostou? Atrás é toda branca. Gostei. Coloca aí. Mostra direito. Eu mostrei. Essa daqui é a basiquinha, né? Tipo, não tem muito o que mostrar. Então tá. Mas ela é vestido que a gente queria. Grandona. Nossa, essa aí é bonita. Essa daqui é grandona, viu? O braço vai até o pulso. Sério? Ela é daquela diferente. Ah, aquela que é feminina, né? Pelo menos é o que tava no almoço. Nossa, olha. O que você achou? Grande. Bem grandona. Ah, mas parece ser legal. Sim. Parece fazer uns lookzinhos legais, né? Sim. Deixa lá. Mas essa é grande, viu? O que mais? Tem os acessórios. Esse daqui é um colar. De spike. De spike. Vai ficar assim. De pequenininho. Tipo uma chokerzinha. É um colar. Esse eu achei lindo. É. O fecho é de alfinete. Ah, deixa aqui na frente, assim, ó. Vai ficar lindo. É bem diferente. Deixa eu ver. Olha que bonitinho, gente. É brinco. Assim, as bijuterias, pelo menos, não decepcionou, né? Não dá muito pra decepcionar. É. Ó. Dois brinquinhos. Deixa eu ver aí. Ah, bonitinho. Parece com aquele que a gente tem na boca. Sim. Guarda aí. Ah, esse daí é aquele que você queria, né? Ah, Jesus. Espera. Era pra mexer? Acho que não. Não, mas ele não mexe, não. Não? Pra ficar parado. Mas ele deve ficar esticado. Uhum. Dá pra ficar bonito, né? Ele comprou um anel de dedão. De dedo todo. Ah, achei bonito, gente. Ó. Assim. Abre pro próximo. Mas não dá pra fechar o dedo. Acho que incomoda, né? É, acho que é ele. Tá vendo? Ele não dobra. O único defeito. Tem mais uma coisa aí dentro. Ah, que bonitinho esse. Ah, a gente tem um igual, né? Uhum. Eles são dois colares? Sim, colar do outro. Nossa, bem que ninguém, mano. Não, mas eu só uso esse daqui. Ó. São gumes, né? Que falam. Sim. Sempre vai estar passando pressão na tela. Acho que eu paguei uns 10 reais isso daí. Baratinho, né? Deixa eu desentroar um pouco mais. Acho que a gente vai ter que esticar eles. Acho que não tanto, viu? Tá me sufocando. Eu sei que tô puxando os dedos aqui pra trás. Acho que é de boinha, tá? Ficou bom? Ficou. Ficou bonitinho. Ah, os acessórios pelo menos eu gostei. E esses daqui, que é um brinquinho. Dá aqui pra uma correntinha, mas achei que era maior a corrente. Sim. É de brinco? Ah, tá. É. É os dois juntos. É um cadeado. Considerações finais? Decepcionados. Decepcionados. Olha, eu só fiquei mais assim, né? Tipo, razoável por conta das bijuterias e dessas últimas camisetas que a gente gostou. Aqueles dois primeiros pacotes que foi com certeza que a gente gastou bem mais. Sim, gente. Foi mais de 5 reais, eu acho. Só nos dois primeiros pacotes. A gente não curtiu muito. Agora... E vai tentar abrir a reclamação pra ver o que acontece. Aí, essa reclamação, a gente vai atualizando vocês pelo Instagram, viu? A gente vai avisando vocês logo o que desenrolou e tudo mais. Porque é impossível. Tipo, CXL e C daquele tamanho. C daquele tamanho. Não tem como. Vocês viram? Não. O short dele aqui é M e tá bem maior, né? E o anúncio não falava que era infantil. Era tamanho adulto mesmo. É, aquele que tá falando que é infantil. Sim, eu falei porque o tamanho é infantil. Passa em Milano. É. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Tipo, assim, o que valeu a pena foi os últimos, mas a experiência aqui junto com vocês foi o que valeu. A estampa foram bonitas, inclusive, é realmente refletiva e tal, só que o tamanho foi... É, tem que ser maior, bem maior. Sim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário de vocês aí. É. Curte o vídeo, compartilha pra todo mundo que tá querendo comprar na China pra saber como que é, né? E fica ligado lá no nosso Instagram, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.